Caraca, olha isso galera, o helicóptero tá muito perto Caraca, ele tá, será que ele tá caindo? Por causa da chuva? Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje eu tô num momento um pouco tenso, tô num momento bem tenso Aqui em BH tá uma tempestade que não para, sério, não para Então tipo assim, eu vou tentar mostrar pra vocês Olha isso, eu vou ter que ficar com a janela fechada da varanda Porque pelo menos aqui não pega muito, mas... Ah, não sei se vai dar pra ver, mas tá uma tempestade Tipo assim, toda hora começa a chover muito, começa a travoar Aí para de chover muito, fica dando essa chuva mais fraca E tipo assim, fica nisso, sabe? E eu tenho medo, sabe? Eu tenho muito medo Porque eu já passei por essa situação e não foi legal Então dessa vez é pior ainda Porque, deixa eu acender a luz Porque dessa vez eu não vou ficar em casa Eu tô saindo de casa, entendeu? Deve ser umas 7 horas da manhã agora E eu tô indo pra casa do Enaldo Exatamente, eu tô indo pra casa do Enaldinho Porque a gente vai gravar hoje Inclusive a gente ia gravar hoje vídeo com piscina, né? E pelo visto, eu não sei se a gente vai gravar mais Porque tem uma tempestade E eu tenho medo até de cair raio Então assim, eu vou ver o que eu vou fazer A Natália tá dormindo aqui Né, meu amor? Tudo bem? Meu amor? Eu tô indo embora, tá? Vou enfrentar essa tempestade agora É, galera, me desejem sorte Deixa eu pegar aqui sua máscara A gente sempre vai, galera, com uma pessoa que sempre leva a gente, sabe? A gente tem uma pessoa que sempre leva a gente pra casa do Enaldo Pra gravar e tudo mais E eu quero muito ver como é que vai ser, né? Porque se a gente for nessa tempestade E algum lugar tiver alagado A gente não vai conseguir passar Eu tô realmente com medo, mas tudo bem Vamos ver como é que vai ser Eu vou ter que enfrentar isso agora Amor, me deseje sorte Tchau, meu amor É, era sorte, né? Mas tchau também, Cé Tchau Vamos lá, galera Vamos pedir aqui o elevador, né? Porque chegou a hora de enfrentar essa chuva Meu Deus, eu quero ver como é que eu vou fazer Pra entrar no carro, velho E depois pra chegar na casa do Enaldo Porque chegando na casa do Enaldo O morro que a gente tem que subir quando a gente chega na casa do Enaldo O morro é gigantesco, entendeu? Não sei se o carro vai conseguir subir Porque tá uma chuva muito forte Lá no Enaldo, custa uma chuva muito mais do que aqui em casa Aqui em casa custa pra chover Se tá essa chuva tão forte Essa tempestade toda lá fora Você imagina na casa do Enaldo Nossa Senhora Vamos lá, galera Olha isso A chuva tá bem forte Galera Tem um helicóptero em algum lugar aqui Onde que ele tá? Caraca, olha isso, galera O helicóptero tá muito perto Caraca, ele tá... Será que ele tá caindo? Por causa da chuva? Meu Deus Tá Deixa eu tentar ir pra lá agora Aqui eu tô num lugar meio coberto Deixa eu tentar ir pra portaria agora 3, 2, 1 e... Vai, enfrenta na chuva É, galera, ó Seguinte Cheguei aqui Na casa do Enaldo Ele tá ali só acabando de trocar de roupa Pra gente começar as gravações Pra vocês, né? Porque vocês amam Os vídeos que estão saindo Olha isso, véi Olha como que tá chovendo Aqui Aqui até que agora deu uma parada Na verdade Mas Aqui O problema fica muito mais sério Quando começa a chover Não é igual lá em casa Porque lá em casa É muito... É muito mais difícil chover Demora mais pra começar a chover Aqui não Aqui Quando começa a chover Chove muito Chove o dia inteiro Entendeu? Inclusive Teve uma época Que começou a chover muito Eu inclusive gravei vídeo pra vocês aqui E a rua ficou assim Totalmente alagada Foi uma época Bem, assim Difícil Gente, olha isso Olha a rua Olha a rua da casa do Enaldo Aqui É rua normal Aqui já tá outra cor Porque isso aqui já não é rua mais É água pura Olha isso Tá descendo de lá E vai descendo de lá Vira um rio Real Real A gente tá preso Agora Literalmente A gente tá preso na casenata Porque não tem como sair mais Olha isso Pega o drone Meu Deus Só assim pra sair daqui Velho Eu tô de cara Eu tô de cara Não tem como A gente ficou sabendo de shopping Que tá caindo o teto Tipo assim Tá uma loucura Olha isso Acabou de acabar a luz aqui E voltar do nada Tipo assim Do nada Olha isso Mano Olha essa chuva Velho Eu tô de cara A gente não tá entendendo Que tá acontecendo O que a gente faz aqui Tá todo mundo desesperado Tipo assim Olha isso Velho Eu tô de cara com essa chuva Mano Galera Olha aqui no estúdio Como que tá a situação Isso é um perigo Olha Um monte de cabo E a água descendo Olha isso Tá caindo água demais Olha isso Agora o que resta pra gente É comer né Nessa tempestade Não consigo comer E agora a gente tá preso aqui Você sabe né Eu tenho muito medo de chuva Ainda mais nesse lugar Alagado Alagado Não tem como a gente ir embora De jeito nenhum Não brinca Eu vou chorar A gente não brinca com isso Você vai dormir aqui com a gente Não Vai ter que dormir Agora já era Toma Larissa Come um pedacinho Não quer Você vai ficar feliz Então pode achar que eu come Porque agora a gente tá preso aqui Olha isso Olha a rua Velho Eu tô de cara Eu tô de cara Você vai montar na academia Meu Deus É galera Não tem jeito E aí Biel Mas vai embora Tem dois lados Tem um positivo e um negativo O negativo É que a gente não vai embora O positivo é que a gente vai dormir Na cama do Reinaldo hoje É verdade Pelo menos isso E comer também Aqui Fazer o que né E aí Belinha O que você tá achando dessa chuva Entendi Entendi É complicado galera É complicado Esse momento de chuva assim Quando a cidade não tá preparada Porque querendo ou não A galera na cidade Costuma jogar lixo na rua Entendeu E aí joga lixo na rua Os lixos começam a tampar os bueiros E aí começa a alagar tudo E começa a ter deslizamento Enfim É muito ruim Muito ruim Deixa eu tentar mostrar pra vocês Daqui de cima Olha só galera Aqui a área gourmet Olha só Você vê que já começa a entrar água Aqui dentro também Tem uma sombrinha aqui Acho que alguém deixou a sombrinha aqui Porque Tava precisando No vídeo não dá pra ver Que tá chovendo direito Olha essa neblina galera Não Sério mesmo Ali ó Tem prédios que vão até lá em cima Tá lá em cima E olha a neblina Aqui vocês já conseguem ver Mais ou menos Como é que fica Aqui na casa do Reinaldo Dá pra ver As gotas caindo Na piscina Enfim Aqui É bem complicado Vou até voltar Porque tava dando Meu Deus do céu Caraca galera Realmente Tá perigoso Ficar aqui fora Deixa eu entrar pra dentro Mas enfim Vou finalizar esse vídeo Aqui com vocês Porque agora a gente vai começar A gravar Aqui na casa do Reinaldinho Tudo mais Grava outros vídeos Pra vocês Mas Esse vídeo foi só pra Registrar pra vocês Como que foi Eu vindo pra casa do Reinaldinho No meio da tempestade Entendeu Vocês viram que lá em casa Tinha um helicóptero Muito baixo Tipo assim Ele tava Tipo Indo de lado Parece que o vento Tava levando ele Eu não sei se vocês viram Caraca Olha isso galera O helicóptero tá muito perto Caraca Ele tá Será que ele tá caindo Por causa da chuva Meu Deus Eu não sei se aquele helicóptero Era de reportagem Eu não sei se era de polícia Eu não sei de que que era Esse helicóptero Mas Era um helicóptero E tava bem baixo Tava bem perto Do topo do prédio Assim E Inclusive Tava bem estranho No meio da tempestade Tem um helicóptero Eu acho que o helicóptero Normalmente Deveria evitar Essas tempestades Né Mas Tudo bem Enfim Galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Muito obrigado Pra quem assistiu O estúdio até aqui Se acontecer mais alguma coisa Aqui na casa do Reinaldo Eu mostro pra vocês Lá no meu Instagram Que é ArrobaBrenerMariano Tá bom Então entra lá Pra você não perder nada Eu normalmente mostro O meu dia a dia Lá no meu Instagram Então é nóis galera Um beijo E Tchau 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 Tchau